O Sniper O Sniper O Sniper O que está ali acorrentando? Vamos logo por isso! O Sniper 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 Que certeza! Não sabe mais usar o escudo? Fala o que eu quero saber e a dor para! É bem simples! Por que tenho duas camas, Mami? Saia! Da minha! Saia! Da minha! Saia! Saia! Da minha! Saia! Da minha! Saia! 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 Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir! Ah! É inútil! Ah! Ainda tá me entediando! O que tá escondendo? Ah! Ah! Você! Eu! Sim! Não tem tempo pra isso! Ah! Já tá indo embora? Ah, quando o Jim me disse o que eu queria, eu só queria respostas, mas você, você que ser um curioso, não adianta vir com tudo pra cima de mim, eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma comissária. Eu não sinto nada! Você viu com os próprios olhos, não pode me ferir! Nada pode! Essa luta é inútil! Seus esforços são inúteis! Não tinha que ser assim! Patético! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim, não cansa de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedir, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.